Dicas da Podreira, Badawi, vai lá! Gente, dica legal no programa, né, que é o Chuputa, que todo mundo tem que ver isso, seja maconheira ou não, ou quem usa o cannabis ou não, eu gosto muito do Meda e Delírio, né, claro, antigo, pode ser, né, filhos antigos? Sim, sim, sempre bem-vindo Deixa eu ver, Warriors, né, mano, eles são uma lenda Deixa eu ver, banda, o que você tem ouvido? Banda, meu, tô pegando no Boots & Glory, Hamilton Saints, banda mais estreitona, puta foda Hamilton Saints é americana, o Boots & Glory é inglesa, muito legal, refrão, ô ô ô ô, eu quero que... Unidos venceremos Estamos venceremos Tem uma banda também que eu tô curtindo, que é bem nova também, que chama Saturdays Heroes Essa também é da Europa, eu não sei se é inglesa Puto Face to Face novo também, né, meu Protection fudido Banda que eu piro, que eu gosto Eu tenho contato bastante com o Trevor Vamos ver se a gente faz alguma coisa juntos também, se possível Ahn... O que mais? E vocês, o que vocês estão ouvindo? Só pra me lembrar Cara, eu tô... eu recebi um negócio, uns vinyls de um amigo meu lá, que chama This Is Hell, uma banda inglesa independente Que é o... é o Ride the Lights do Metallica, cara Sério? Você tá brincando Sensacional, cara Mas tem um vídeo assim, quatro musiquinhas fudido Tipo... mas músicas de Gush também? Não, é, três minutos Ahn... mas é a palhetada, aquela palhetada rapidamente Que é legal também, assim É, exatamente Fudido Eu... tenho ouvido... inclusive os caras vão estar aqui em... agora final de julho Não sei se vai dar tempo ainda, né Pela Braffs, De Schrein, os caras lá dos Estados Unidos Um trio doido, mistura junto Black Flag com Black Sabbath Sério Não pareça no show dos caras Americano? É Americano, os caras É... tem um espírito bem Califórnia, assim Amém Bom, o que mais? O que mais? Ah, tem um show aí do Mighty Mighty que vai ter, né Mighty Mighty Boston Mighty Mighty Vai ter o... Tóquio Paradise Tóquio Ska Paradise Orquestra Legal também Com a homicida Queridíssima produção, gosta demais Eu gosto muito de uma banda que pouca gente conhece, cara Que chama Peg Boy Peg Boy, da hora É Tem um disco com Strong Reaction, puta foda Influência fudida pra mim Mas é difícil você achar vídeo na internet Tem, sei lá, um ou dois clipes Um show só filmado Uma das que durou muito pouco, não sei Ah, é isso aí, mano É isso aí Então, falando, somos entrevistados também É também, ó A gente volta, valeu Beijo